. 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 Então eu vou começar a suspeitar que o prisma que tá bugado, bora Então eu vou comprar lanterna então, já que tá todo mundo ferrado Ô Tom, olha aqui, vê se tá usado isso aqui Comprei lanterna, Juninho Olha a lanterna Vê se tá usado isso aqui É só você apertar pra usar Vê se tá usado, eu vou usar lá dentro, quando a gente for morrer pra um bicho Tá usado Tá, tá Deixa eu entregar lá a lanterna Pronto, tem lanterna pra todo mundo agora Pronto, tem lanterna Você tem lanterna, eu tenho lanterna O Miguel vai ter uma lanterna Não vai ter lanterna, é lanterna da boa ainda Comprei lanterna da boa Pelo único que vai ter lanterna única Sei lá mano, entendi Na verdade eu entendi o texto da doida Mas não tá falando nada em específico Então tá tudo certo Não 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 Quem é esse bicho? Buxo Buxo Que esse bicho é massa Olha aqui pra mim, assim legal Ah no BS Qualidade decente a gravação Tá vendo? Tô vendo Tô vendo o burro Tô abaixo a cabeça Tô vendo Seu macaco burro Pô, na moral Bora, bora É mapa novo Mapa novo Ninguém conhece o mapa O Jean é uma Ele é um botão de um Você é o que? Você é um botão de um O que que é isso? Ah, morreu um Ele não morreu não, Jean Eu tô com a câmera, eu tô com a câmera Aqui, aqui, aqui Cadê o Jean? Cadê o Jean? É lá em cima Cuidado com a lanterna, Jean Cuidado com a bateria da lanterna Cuidado com o Discord ligado, burro É você, macaco, que tá no Discord Eu tô mutado Eu tô mutado Ah não, pera, é o meu mapa É o mesmo... Pera Ai, que isso? Socorro Boa, calma Droga a lanterna Não Agora vou ficar sem a câmera também Não vou dropar também não Não vou dropar também não Não vou dropar também não Fica sem a câmera aí, ô Galera Essa aqui é minha gravação Antes de eu morrer É isso Eu gostaria de agradecer A tudo e a todos pela companhia O Juninho é um viado A família dele, eu odeio ele Ô, primo, fala um momento Ele nasceu de esperma Toma Jean Ah, tá muito alto Ah, tá muito alto Mano, não é possível que não tenha como sair disso Olha o bicho Ele tá vivo ainda, cara O bicho tá me fazendo Tá me chupando aqui, velho O bicho tá me chupando Eu acho que ele vai agora Já foi? Já foi? Deixa ele cair Aí ninguém tem um bagulho pra salvar, né? O Juninho é burro Ele acha que a gente é cuspido pelo bicho Sendo que não é, velho Cala tua boca, ô burro Pô, na moral Tem que falar 30 vezes pro animal Ai, cara... Por que você tá me seguindo? Eu não sei nada do senhor Eu sei Calma, calma Ô, Juninho Cês tão me dá pra você tá indo Eu só não acabe A Juninho é não Tá, que era a saída principal Fudei, a bateria já acabou Tá tirando o quê? Você não tá usando... Ah, tá Usou um termo necessário, o bicho tá Eu tenho 96% Eu tinha esquecido Fiquei pensando se meu pé morreu Mano, que tristeza O jogo é cheio de barulho É? Cês tão rodando em círculo, velho Os caras tão... Mano, parem de seguir o Juninho Cês tão rodando em círculos Eu tô procurando bicho, Calvin Eu tô morto, seu burro Eu sei Eu tô procurando bicho Só que, ó Onde tem bicho Só tem aqui Então... É só aqui, ó Por que que esse animal desmutou no Discord, velho? Cê tá voltando pra onde você... A gente começou, burro Eu sei Eu sei O único lugar que tem bicho... Ô, Jean Jean, Jean, grava aqui Grava aqui, Jean Jean Jean, grava aqui logo, porra Jean, grava aqui Jean, grava aqui Eu tô com uma puta Peguei um bicho Ai, caralho Jean, corre, Jean Mano, que pobreza, velho Mano, o porquê que esse doente não muta no Discord, velho? Ô, Juninho, seu burro Esse vídeo... Esse vídeo... Esse vídeo ficou um lixo Não vamos embora, não Acabou a bateria? Esse vídeo ficou uma bosta 30% Então... Vamos lá, hein, velho A gente tem aqui, senhor É legal que ele tem uma cara bonitinha, velho Ele tem uma cara muito bonitinha É legal Se a gente pegar 10, viu, é coisa demais É uma coisa que eu ganhei É uma coisa que eu ganhei lá dentro Ah, lá, de novo o jogo bugado É só jogar a lanterna lá dentro Não é medo não, Juninho, esse animal O negócio é o seguinte Aí já não tinha lanterna Você ia morrer, ia ficar tudo sem lanterna E pronto, eu peguei a gravação Mano, por que vocês já pegaram a lanterna aqui, ó? Tinha lanterna aqui, ó Eu peguei, a minha bacateria acabou Mano, eu comprei três lanternas Cadê todo mundo aqui pra ver o vídeo? Pô, tem que esperar todo mundo Cadê o burro? Tem que lembrar que não tá funcionando o jogo O áudio do jogo, esse burro é capaz de tá falando aí, ó Quando ele tem que desmutar, ele não desmuda É, mano, o cara ficou a partida inteira Com o bagulho desmutado, velho Meu Deus, mano Não, agora vamos ficar sem a câmera também, velho Fica sem a câmera aí, ó Galera, essa aqui é a minha gravação De que eu morrer É isso, eu gostaria de agradecer A tudo e a todos pela companhia O Juninho roubiado O Juninho roubiado, a família dele é ele Ele nasceu de justiça Mano, o que é que você fazê-lo Como sair disso? Tá me dando Olha lá, mano Fiquei sendo chupado ali, velho Tá me chupando aqui, velho Tá me chupando aqui, velho Tá me chupando aqui Parece nem aquele bicho Tem aquele bicho lá Corre, 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 corre Esse vídeo ficou uma bosta 30% Ai, ai, ai Esse vídeo pega 10 mil Ele pegou e foi demais Ai, pegou 27 mil já Que vídeo bosta Como é que ele faz? Eu tava gravando ainda Ai, que tristeza Renda de anúncio é de 93 Mano, que tristeza, velho Bora salvar o jogo aí, bora Ai, ó Ué, esses bichos são muito molenga, velho Pra movimentação desse jogo é uma bosta 40 mil Pô, na moral, mano Vocês escolhem seguir logo o Juninho O Juninho ficou andando em círculo com vocês, velho Sendo que esse mapa aí é o mapa que a gente mais jogou o jogo, velho Não, eu nunca joguei o jogo Não, sim Esse mapa aí é literalmente o mapa inicial Só a diferença é que a gente nasce num lugar diferente Eu segui o Juninho Porque eu pensei que ele sabia o que tava fazendo É, o Juninho Você seguiu o maconheiro E pensou que ele sabia O Juninho não sabe, eu não sei Pô, o cara já jogou o jogo, né Vé, você sai com o maconheiro Reiniciou o jogo aí, pés Nossa, velho Se começar a bugar dos outros Não conseguir entrar Eu não vou jogar mais, não O jogo lançou de graça Mas pelo amor de Deus, velho O jogo conseguiu lançar Mais bugado do que o Little Company, velho Entrei, hein E olha o que o Little Company foi feito por uma pessoa Não lembro de ter tanto bug assim no Little Company, não Você lembra não Aqueles problemas que a gente teve De entrar, um monte de parada Ah não, isso aí eu lembro Quando a gente tava fazendo no Pirata Ah, tem a parada do Pirata também Que ajudou a perpetuar os problemas Mas também teve Do Rush A maioria dos problemas que tinha Era de Rush A HUD do jogo não funcionava Essas coisas Olha lá, quem que tá bugado aqui? Ah não, o Juninho que tá parado É que eu tô no Farmer Simulator Meu Deus Eu tô com o Farmer Simulator aberto É aqui ó, pega aí Pega aí a Lanterna Pô, eu tinha dormido com a Lanterna E a Lanterna não tá mais comigo Tem como eu jogar o item longe? Que doideira Todo mundo tem Lanterna, burro Todo mundo tem Lanterna, burro Todo mundo tem Lanterna, burro Fala ali já, meu cara Fala Fale 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 É o que? Filma! 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 Eugenie! Não Vai, vai, vai! Um, dois, três e... Jove É, eu dropei, eu dropei Jove Vol E aí Foi o Juninho que trocou essa lanterna aí Eu não tenho lanterna O primo roubou, o primo roubou, ele é ladrão Ele roubou O primo burro roubou a minha lanterna Eu não sou mais seu amigo não, primo O primo fica caetinho porque ele sabe que ele comenta Cadê? 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 Ah, não, é que ele é osso? Eu não sei Parece um bicho Nossa, a gente nasceu longe É um bicho que você tem que colocar luz nele pra ele sumir, tá ligado? É um aranhão, um aranhão Geralmente ele aparece atrás da gente, tá? Ele geralmente aparece atrás da gente Eu achava que esse troço aqui era o bicho Essa estrutura aqui Galera, estamos entrando Um lugar bonito Let's go O Juninho morreu Hã? Veio um bicho, bateu no Juninho e foi embora Eu não entendi Um bicho preto e grande? É É Cadê? 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 Eu tenho que filmar Não joga, não joga lanterna, cadê? Não joga lanterna, não joga lanterna Não joga lanterna, não joga lanterna Não joga lanterna, lanterna de vocês é mais forte Ah, eu vou me matar aqui, tchau Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Você não leva a tua companhia e a gente morreu Lasers Se é longe do Juninho então é seguro Togos Que isso vermelho? É laser Nossa, que Nossa, joguei lanterna nele na hora Ali, ali na frente Tem três Grava Grava, grava, grava Ai Nossa, minha lanterna até caiu Minha lanterna até caiu Não gostei, não gostei Gravei, gravei Nossa, tem muito bicho Olha isso Ai, que isso Galera, eles tão conseguindo me pegar Eles tão conseguindo me acertar Eu sou o Luiz Cuidado com o laser Nossa, você vai ter que... Nossa, então será que é uma pessoa disso? Não, tem que andar junto Não usa a lanterna pra sempre não Quem tá usando a lanterna direto, só usa quando vê eles Tô coragem de entrar aí não Cadê? Cadê? Vem Atrás do Juninho Ele é o burro Aqui, vem pra cá Aqui é maneiro, aqui é maneiro, aqui geralmente é maneiro Grava o que, burro? Nossa Ô, seu burro Eu nem tava aqui Você gravou, né? Não sei, velho Cadê? Eu nem sei se vai dar tanta a ver assim Porque a gente tá filmando o mesmo bicho Mas tem que sempre ter alguém olhando pra trás, porque senão você tá filmando lá É Aqui, que geralmente é o pior lugar Tá mais de boa Ai, tô com medo dessa porta, mano Vai descer aqui, ó Tem uma barata ali atrás, tem uma barata ali atrás Barata Ela é baratona Ó, pegou o burro Ah, o burro morreu Me solta, me solta Me solta Me solta Vamos pra cá, pra cima Metade ainda Tá na metade Da banda Ó, tem um buracão aqui em cima Tá, que banda Acho que dá pra dar uma volta por aqui, não dá não? Por aqui, ó Acho que dá pra gente dar a volta Do que é pressão Galera? Vamos dar a volta Aí a gente vai voltar pro presídio, não volta não? Aí volta pro presídio, não volta não? Então, vamos dar a volta aqui, pô Vamos lá Que susto Ó, do que é pressão aí, ó Tem passado, tem passado pela banda Que banda Do que é pressão Bora, bora, sobe aí, sobe Nossa, aqui tá... aqui que eu... aqui também volta pra presídio, não tem bicho aqui na direita Ah não Vamos lá Ué Tem nada aqui Como que é pra ir pra esquerda e for pra direita? Ele virou aí... Que isso, socorro! Socorro! Ai Nossa Que isso, que grito Ele gritou muito Que grito foi esse, cara? Ele gritou muito Nossa, de novo não Eu morri Eu morri Nossa, o bichão dentro de joguinho ali Corre Corre Agora só vai a gravação Agora só vai a gravação Primo É pra cá, é pra cá, primo É pra... Nossa, tem o bichão Tem o bichão da luz vermelha do mal Tem o robozão Tem o robozão ali, velho Tem o robozão A gente tem que passar pelo robozão A saída é pelo robozão Uh Corre Vem, vem, vem Não é pra ir não, burro É pra cá É pra cá, burro É pra cá É pra cá Mano Não é possível que esse cara seja tão burro Nossa, foi pior que agora eu vou ter que ir sozinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem rápido Eu falo, nunca se escuta um maconheiro, velho Aí ó galera, o Juninho morreu porque ele é maconheiro Eu sou idiota Eu já tô na nave Você tá falando desculpa Não tá na nave, nada Bora, 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 bora É pra cá, é pra cá, é pra cá Ahn? Bora, bora subir que vai ter bichão Não, também tá saindo Um por cento na terra Bora Bora, 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 bora Ó lá a nave, ó lá a nave Ó, fica olhando pra trás Se você ver bicho aí, você me fala que eu aponto isso aqui Ó, tem um bicho ali na esquerda Peraí, peraí Ali ó Nossa Nossa Ahn Não Juninho ajuda, Juninho Ajudou muito Já Já Ela matou Juninho, te amei, esse é macaco Ele é burro, ele é burro, ele é burro. Pelo menos dá pra recuperar a câmera depois, velho. Ah, você é burro, velho. Ah, você é muito burro, velho. Era só ir com a gente, velho, era só ir com a gente. A gente tem que ir pelo Discord mesmo, porque se iniciar o mapa a gente perde aquela câmera lá. Não, porque a gente dorme. Não, então a gente não pode sair e entrar de novo, Primo, senão a gente vai perder aquela câmera, não? Bom, porque vocês querem tentar? A gente pode tentar, mas a gente vai ter que dormir de qualquer jeito, o mundo só salva quando a gente dorme. Não, a gente dorme, mas eu tenho medo de a gente sair do jogo e voltar aquela câmera lá e desaparecer. Ah, tá. Então bora pelo Discord, então, bora pelo Discord, então. Ainda bem que eu tô em live. Ainda bem que eu tô em live, mano. Tu pegou pra me dar uma gritação com a gente, sem uma cara. Bora, é o último dia, o último dia pra gente conseguir coisa, hein? A gente vai ter que filmar muita coisa, vai ter que filmar muita coisa. Não, aquela outra gravação lá deve estar cheia, velho, tá faltando um. Tá faltando um aqui na neve, ó, o Jean tá aqui, o Jean tá jogando dois jogos e tá aqui, cadê o burro? Cadê o Juninho? Seu macaco! Eu tô passando mal, velho, eu tô passando mal. Mano, para de ser idiota, velho, pelo amor de Deus, mano. Só atrasa a gameplay, só atrasa a gameplay, velho. Galera, nosso objetivo é achar a primeira câmera. Tu não fala no jogo, não. É. Cês tão me ouvindo no jogo? É. Peraí. Oi, vocês estão me ouvindo? Ah, tô ouvindo vocês no jogo, tô ouvindo o primo. Tô ouvindo no jogo também, cara. Ah, tô ouvindo. Ah, então, então muta, então muta. Mano, que droga. Ah, nossa, olha onde a saída. Bora, 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 bora. Então eu me mutei. Ah, então é bom saber. Pô, daqui eu acho que já dá para a gente saber onde a gente tá, velho. Se a gente seguir para a esquerda, lá para a direita, na verdade, a gente pega a câmera. Cara, o problema é que eu nem sei onde é aqui. É lá para trás. É lá para trás? É, era por aqui, ó. Ah, vai, vai, eu te sigo, Gil. Não, eu tô sem estamina. Era para cá. Ih, eu acho que não era para cá, não. É porque tinha um corredorzão. Olha, tem ali, ó, tem outra saída ali. Era para cá, era para cá, Gil. Ah, aqui, ó, o corredorzão que o João tá falando. Ah, eu acho que eu tô ligado agora, eu acho que eu tô ligado agora. Não vou te seguir, não. Tem certeza que é para aí, velho? Não é para aquela porta ali, não? Mano, eu tô achando que o Juninho tá ligado para o lugar errado, hein? Eu acho que era ali para trás, mano. Mano, é para cá, é para cá, ó. Ó, ó, vai de pé, Gil. Ó, espera aí, ó. É para cá, ó, não é para ir não, tá? Ai, mano. Ah, bora onde o louco tá levando, bora ver onde ele vai. Ah, ele levou para o lugar certo. É, sim, mas se você tivesse ido com a gente, a gente estaria vivo, seu burro. Seu animal, seu animal, seu animal, seu animal. E onde a gente tinha ido também era safe. Eu não tenho nem lanterna, vou olhar para trás para quem. Vai mudar. Vai mudar nada. Cadê a câmera? Será que não tem mais a câmera? Mano, era para a gente já ter vendo ela, velho. Ela é um brilho azul, literalmente. O prêmio tá me seguindo. Será que perdeu de vez a câmera, velho? Amei, né? Achou ela? Ah, não, ela para de... Que isso? Mano, por que esse bicho é tão feio, velho? Que bicho é isso? Mano, vocês pegaram a câmera? Então bora, 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 bora. Bora continuar gravando e depois bora voltar lá. Bora, 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 bora. Esse bicho feio eu ia ficar seguindo eternamente agora? Bicho feio. Não entendi ele, só ele deu um gritão. Ele foi embora, ele é um gnome. Atrás de vocês. Fez o bicho aqui. Fez o bicho aqui. Como assim na esquerda e na direita? Ai, burro. Ai, vou me jogar lá embaixo. Eu nem aí. Tô com medo de ficar aqui em cima. Ai. Eu me caí. Bora, bora, bora. Agora o subjetivo vai ser a saída. É pra cá, né? É pra cá, é pra cá. Só que a gente tem que gravar mais. A gente tem que gravar mais coisa, porque senão a gente vai morrer. A gente vai perder tudo de qualquer jeito. Para de gastar a estamina tua. Eu tô ouvindo a voz do Jean duas vezes, por quê? Eu não mutei, não? Não sei, eu não sei se é eco de alguém aqui. Ah, tá. Ai, voltou esse anão. Esse anão de proveta. Olha que bicho feio. Olha, ele tá voltando. Ele tá indo embora. Ele foi embora. Ué, ele foi embora. Tem bicho lá, tem bicho. Peraí, para de gritar, velho. Que isso, eu não tô entendendo mais nada. Nossa, a torreta lá. Bora, bora, gravei. É, gravei nada a tua mãe. Bora, 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 bora. Cadê vocês? O que que o bicho... Ai, tem alguém. Ele foi pego. Corre, corre, corre. Por que você grita, seu filho de Deus? Bora, bora, quebra. Era pra direita, né? Vocês pegaram a câmera, pelo amor de Deus. Vocês pegaram a câmera, né? Bora, bora, vai, Gê. Vai que o burro sumiu. Vocês pegaram a câmera quebrada, né? Não tem nem 30 aqui, velho. É, eu não sei... A câmera é minha, burro. Ah, mano, vocês são fodas. Ah, a outra câmera. Pera, vamos lá pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí tem que ir de qualquer jeito, senão a gente perde. Tem dois bichos lá, mano. Bora, vem. A gente tem que ir, velho. Fazer o quê? Já vai pra trás, velho. Já vai pra trás. Nossa. Tem um robozão ali, velho. Tem um robozão ali. A gente tem que ir ali. E o pior é que a gente tem que ir pra lá. Dá pra dar a volta, não dá? Vem aqui, vem aqui. É aqui, é aqui. Bom, tem, alguém fica ali, alguém fica ali, tenta chamar atenção e a gente dá a volta. Vai lá, vai lá, já estão indo ali, ó. Nossa, mas o problema é achar o caminho de dar a volta. Alguém sabe como dar a volta? Nossa. Alguém morreu. Nossa, tá ali, ó. Nossa. Ele vai atirar, ele vai atirar. Ele vai atirar, a gente tem que descer daqui, a gente tem que sair daqui. Vamos descer. Tem lugar pra descer, não? Não, a gente tá preso. Não, a gente tá preso mesmo. Eu acho que aquele bichinho pequenininho chama os outros, velho. Eu tô sentindo isso. Ué, sumiu o bicho. Não sumiu não. Olha nele. Ah, bora descer aqui. É. Dá pra dar a volta nele, por baixo. Pera aí. Ele tá comigo. Tem que pegar a antiga, que tava com o Juninho. Tá ali do outro lado. Pô, tá lá no corpo dele. Tem que ser rápido, velho. Sem nem onde esse cara morreu. É, é ali onde o bicho do laser tá. Ele gritou. Que velho. Aí, o... O... Ah, ele traiu, ele traiu. Sim, sim. Agora já sei onde a nave. Bora. Aqui, desce aqui. Aí vira aqui. Nossa, eu morri. Nossa, eu não morri. Mano, eu tô tentando enxergar lá. Peguei. Nossa, bora, bora, bora. Vão que vamo. Galera, galera, vocês tão vivos? Gente, 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 bora vazar. Que isso? Bora, bora, bora. Nossa, vem aqui. É que é pra direita. Aqui. Rápido, rápido. Desce aqui. A nave agora é pra qual lado, que eu não lembro. É pra cá, é pra cá. Cadê? Cadê o Juninho? É vira em reda aqui. É vira em reda aqui. Bora, 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 bora. Jan, salva a gente, bora. Cadê o primo? O primo morreu? Sim. O primo morreu? O primo morreu? Morri, morri, morri. Eu não sei se ele morreu. Já morri, eu já morri. Ah, já morreu. Bora então, bora então. Nossa, vamos. Sabe por que a maior reagem perdeu? O Juninho fica descapitando. É a câmera, a câmera, a câmera, a câmera, hein, gente? A câmera, hein, gente? Eu não tava entendendo nada que esse aluno tava falando. É, isso eu não tô falando no jogo. Ah, é. Aqui é o lobby bug, né? Eu vou jogar a câmera antiga primeiro. Beleza. Ah, é, a gente vai ouvir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora, bora, vamos ver a gravação antiga. Vamos ver a gravação antiga. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Deixa eu ver no sofá. A galera tá mostrando um lugar bonito. Não, tchau. Tchau. E aí, tchau. A gente morreu porque ele é maconheiro. Peraí, eu vou salvar isso aí. Peraí, eu vou salvar, calma aí, calma aí. Salvei aqui. Caraca, mano. Vou ganhar um mil conto. Vamos pegar outro, vamos pegar outro agora. Pô, eu nem precisava da outra. Só essa aí já dava. Pô, compra um emoji pro Gianni, um emoji pro Primo, mano. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Cada um tem um emoji pra fazer. Eita, cara, viu. O emoji da Viu, caralho. O emoji deu o Viu pra caralho esse pá, mano. Tá todo mundo aí? O emoji do lado da Lesmia. O que eu mais viu foi eu ter da nossa casa, na sua cara. Ah, eu acho que eu tô ligado agora. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Nossa, bora, 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 bora. Galera, 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 essas cidades de cá, deixa pra cá. A nave agora tá colada, que eu não lembro. Entra aí, cara, agora cai. Bora, 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 bora. Gian, salva a gente, bora. Cadê o Primo? Cadê o Primo? Primo morreu. Que horror. Que horror. Descento e oito mil. Tá bom. Bora, bora, bora finalizar o dia. Vamos salvar, vamos ver. Vamos salvar o dia, a gente comprou os emotes. Que emotes? Bora comprar equipamento. Tamo com nada, você tá querendo comprar emotes. É, é, é. Mas emotes dá dinheiro. É sim, a gente vai fazer emotes sem lanterna, sem nada agora. Hum, não, não. Não tem nem o que é isso. Bora comprar uma antena da Descente. Ele diz, né? Bora comprar uma antena e desse fibrilador. Beleza, beleza. Compra esse fibrilador e compra choquinho pra dar um choque nos bichos. Tá louco. Aqui, ó. Uma, duas, três. Fibrilador. Aquela hora aí deu choque nos cês. Compra o abraço, óbvio. O abraço é baratinho. Tá quanto já? Oitenta e cinquenta, tá? Dá pra gente comprar o choque. E a clap faz o quê? O quê? A clap. Onde clap? Clap é bater palma. É. Clap, isso aqui é só bagulho de cenário, de bobeira. É tipo sound player, não tem nada demais não. Todo o resto, passou do gadgets pra baixo, não muda nada. E na verdade, esses gadgets aqui, pelo que eu vi, ó, por exemplo, tem microfone de entrevista, tem o sound player, que é a caixinha de som pra soltar a música e... O que é isso aqui? Não vai bater aqui. Esse aqui, esse é gold ball. Não sei, bora ver. Ó, vai explodir um monte de item, ó. Peguei uma antena. Peguei um abraço também. Que que é isso aí? Que que é isso aqui? Peguei um negócio da... Da sua de bola, uma cor de bola. É, só o testei aí pra ver o que que é. Joga aí, joga aí. Que que porra é essa? Vai explodir. Olha, é uma bola... Caú, dá pra prender os bichos. Caramba. Olha, entra... Isso aqui é massa demais. Deixa eu usar tudo. Olha que legal. Olha que legal. Tô sendo consumido. Ai, que isso? Galera, acho que isso aqui não é safe não. Galera... Não, tá tendo um choque, caralho. Ai, Deus. Não. Ai. É, você tá gastando a bateria do bagulho inteiro, seu doente. Porra. Zé. Ah, pelo amor de Deus, velho. Desliga. Ah, mano. A bateria tá em quanto isso aí? Mas regenera quando entra no bagulho ali. Não é regenera, Zé. Regenera. Eu fui com a lanterna uma vez, o 40, o 50, o 100%... Mano, o prêmio tá louco, eu vou calmo. Tá maluco. Ai, ó, tem efeito sonoro pra câmera. Agora eu entendi, ó. E aí, galera? E aí, velho? E aí? Ei, compra mais esse sol de bola, esse negócio aqui, ó. Lutebol? Vocês estão jogando o que, galera? Little Company. Não, eu não entendi. Eu não entendi, hein? Eles estão jogando a... Remy Incontente. Aí, botaram aquele som de metal, gente. É, conecte contente. Não, é. Comprei. Comprei uma vela. Não, mas você daí é flores? A gente tá jogando também, tava mentindo pra mim. Acho que eu já não quero que eu jogue. Tem um lantern aqui, ó. Assiste minha live, dude. Será que vai ficar ativada pra... Qual que é o objetivo desse jogo? Só de novo. Não morrer. Consegui views. Quem quer ficar com o bagulho de som? Eu tô com o negócio. Eu vou dropar aqui, ó. Eu dropei um negócio de som aí. Eu não quero ficar com som. Se eu começar a jogar agora, vocês vão ter paciência pra me explicar? Não, porque não dá pra jogar com mais de quatro players. Ah, pai. E eu também nem sei nada desse jogo. Primeira vez que eu tô jogando, sou a nossa. Não tem como explicar, né? Não, e a mapa nova agora. A mapa nova agora, hein? Eu tô com três negócios. Eu tô com o titulador. Eu tô com o abracinho aqui, ó. Ah, mano. Esse cara fica me assediando. Oi, já. Já. É o quê, véi? É o quê? Fica aqui, ó. Com o meu efeito sonoro. Não, o cara fica assediando o primo, velho. Que que é isso? E aí, fica com a minha guarda gosminha ou com o efeito sonoro? Ih, eu não quero ir mais com nada, não. Que bobeira, hein? Multa, multa no discord. Multa no discord. Coitado. Mano, olha como que já entra. Olha como... Ah, nossa, velho. É no labirinto, mano. A saída do bagulho. É na sa... Ah, já vamos jogar aqui embaixo. Eu vou soltar um flare aqui pra mostrar que a saída é aqui. Não, mas o flare apaga depois do tempo. Aí. Apagou. Vai ter 98, ué. O garoto que apareceu no robô. No robô, pelão. Mas sem identificar qual é qual. Mano, mano, a gente tem que aprender a saída pelo labirinto. Eita, que sonho é esse? Atrás de vocês. Ah, foi esse burro aí soltando... Ah, mano. Ó, a gente... A gente tem que aprender a saída, velho. Ó, se a gente for pra cá, a gente vem aqui. Só pra ter uma noção, mais ou menos, de onde que é. Direita, direita, nada aqui. Tá, não é totalmente pra direita. Segue reto. Nossa, aqui vai ser um saco, hein? Aí aqui... Não, aqui também não. Meu Deus, mano. Pra gente... É, gal... Galera? Oi, Jean. Ah, pra cá a gente chega no bagulho, mas aqui tá o buracão. É do outro lado do buracão, ó. Ah, eu não sei se dá pra pular. Acho que dá pra fazer parkour. Alguém quer se arriscar? Jean, já foi. Aí, ó, dá pra fazer... Oh, não empurrar, não. Eu falei que ia acabar. Nossa, daqui. Bora. Vamos sair daqui, vamos explorar. Bora. Calvim, Calvim, Calvim! O que é? Nossa, eu corri muito. Não gostei disso não, eu corri muito. Não, o bicho não desce pelo buraco, não. Abaixa o som, pô. Tem música esse jogo? Pra mim só tem os sons de fundo. Gente, sons bizarros. Cadê o Juninho falando nisso? Eu nunca mais... Mano, essa risada não foi legal não, velho. Essa risada... Vai, solta a risada aí. Solta, solta. Bora. Ah, esse aí vai ficar bonitinho. Pô, o único bicho... O único bicho que a gente encontrou foi aquele lá bizarro. Acho que não é pra cá a saída, não. É que a gente vai ficar perdido, já. Ó, pegou alguém atrás aí, ó. Ah, o Juninho tá aí atrás, o Juninho tá aí atrás, ó. Vocês ouviram? Vem aqui. Não gasta estamina, não. Gasta estamina, não. Foi feita só não, não, senhora? Não, não, não. Ele gritou, ele gritou. Ele pode estar em cima da gente também. Ou embaixo, aqui, ó. Tem mais coisa aqui pra baixo. Cadê vocês? O quê? Nossa, corre! 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 Corre, burro! Cadê vocês? Primo? Primo! Você tá vivo, primo? Galera? Galera? Pô, o primo tava ali agora, sumiu. Primo, seu burro. Calma, se eu escutei ele na escada, agradeço muito. Que porra é essa? Ah, eu tomei no rabo. Ah! Aqui, primo. Aqui, primo. Corre, corre, pô, primo. Achei que você tinha morrido. Nossa, eu desviei de dois bichos. O Julinho burro falou que... Tem, tem, tem sim, tem sim. É lá pro final. Ah, tá fechado. Bora, bora, bora. Dá pra chegar lá por aí. Vai, vai, vai. Não usa estamina, não usa estamina. Não usa estamina. Não usa estamina. Você escorreia muito. Nossa, mano, eu vi um bicho novo ali, parecia um mosquetão gigante, velho. Eu não sei que bicho é... Oh, dá pra subir por aqui, ó. Oh, eu não sabia disso. O mapa muda. Caô, dá pra... A geleca não é muito boa, não. Não é muito boa, não? É, eu me travei, mas não tenho... Olha... Olha pra trás! Peraí, não é pra cá. Peraí, é pra cá a saída? Eu não lembro. É, meu trabalho. Eu achei que era de antas, né, gente? Não, não. A saída é pra lá, é pra outro lado, não é não? Agora eu tô ficando perdido. É que eu não lembro se é... Ah, aqui, é pra cá mesmo. Cadê o Jean? Aqui, ó. Aqui, ó. O Jean, o Jean tá vivo. O Jean, eu não sabia que você tá vivo. Jean, o Jean, a gente tem que... Ai, que sim, o que é? Corre, ele cai. Ele tá rindo, ele tá rindo. Ele é um popão, velho. Esse lixo. Ele tá humilhando a gente. Olha, ele fora de correr em volta. Olha, ele foi embora. Cadê o primo? O primo fugiu. Mano, a gente tem que achar uma forma de subir sem ser pro labirinto, velho. Não é possível que só tenha labirinto. É só pro labirinto. Nossa, o bicho desceu aqui. Ele desceu aqui. Bora, corre pro labirinto. Aproveita que ele tá aqui embaixo e corre pro labirinto. Corre pro labirinto, corre pro labirinto. Melhor ir pro labirinto mesmo. Eu preferi enfrentar o anão de faca. Eu preferi enfrentar o anão de faca, na moral. Nossa, ele tá vindo. Corra, só sobe, só... Não! Não é pra cá, não. Nossa, jogou o primo. Sai, seu estuprado. Eu pego, eu pego, eu destruí pro lado de alguém. Não! O Jean não vai conseguir pegar, velho. Ele não vai conseguir, cara. E só tem o Jean. Não é pra ele, Jean. Só tem ele. Mano, na moral... A gravação, essa gravação aí vai ser muito boa, velho. Essa gravação aí vai ser muito boa, na moral. Dá pra gente voltar ainda num dia aí, não dá pra buscar ou não? Direita, Jean. Jean, 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 Jean. Eu não sei onde é que ele tá ali. Tá ali, tá ali. Ai, pegou o chão atrás. Ai, ai, brilhando. Nossa, me reviviu. Ai, morri. Eu caí. Todo morreu. Acabou o chão, acabou. Acabou o chão. Acabou o chão. Acabou o chão, acabou. A gente vai ter que voltar lá, velho. A gente vai ter que voltar lá. Mas que foi engraçado. Mano. O Jean me reviveu. O Jean me reviveu. O Jean me reviveu e eu tomei uma facada na bunda. E eu morri de novo. Meu, três menininhas. Me dividi pro lado, velho. Cara, sabe o que eu acho? O muito inteligente mesmo. Como o Juninho ficar sozinho na merda de um jogo onde o objetivo fica só com uma pessoa. É, mano. Esse burro. Toda partida que a gente vai jogar ele fica sozinho. Não, não deixa não. Deixa eu me explicar. Ah, vai. Só que, tipo, apareceu dois fantasmas vindo na minha direção. E esses fantasmas aí correm muito, tá ligado? Aí eu tenho que ter que desviar dele. Não, eles correm demais, parceiro. Corre não. Não, é sério. Eu tenho que ter que desviar deles. Na hora eu tô tentando desviar deles, apareceu aquele gigantão. Não tinha o que fazer, mano. Eu só comecei a tentar gibrar e procurar alguma coisa. Foi pesada. Mas toda partida que a gente joga, você fica sozinho. Mas, viu, o desacobinador, ele é bom pro grandão, viu? Porque ele ficou no... Ele estourou no grandão. Mano, quem tá faltando pra dormir, velho? Pelo amor de Deus... Ah, eu tô em cima do guindache aqui. Nossa, me caí no chão. Hora de dormir, Jean. Eu vou escalar esse guindache. Mano, quem que tá em cima de mim, velho? O objetivo do jogo, literalmente, fica com uma pessoa, que é a câmera. E o maluco resolve ficar sozinho, velho. Desde o início. Não, a câmera... A câmera tava comigo. É, mas eu tô falando doido aí. Que ficou sozinho. Ah, tá. Mano, e o doente não dorme, velho. Isso é estuprado. Esse dia aqui, velho. Ah, mano, o cara tá abusando demais da nossa gameplay, velho. Bora, agora vai ser pior. Porque ele vai ter que sobreviver todo mundo sem lanterna, sem nada. É, tem um dinheiro, não tem um porra nenhuma. É, tão comum o dinheiro, sim. Ó, tem um dinheiro que pode vendir. Muito dinheiro. Não conheço que nada. Ah, a lanterna aqui é horrível. Quem pegou a câmera aí? Foi o Juninho. O Juninho, se prepare para as gravações ruins. Falei. Ó, cabeceira. Toma, toma a câmera, então. Você quer ficar com a câmera? Não, não vou ficar com a câmera, não. Tô com a lanterna. Não quero mais ficar com você, não. Eu quero achar minha câmera antiga. Eu vou achar essa minha câmera antiga. Por que você pegou a lanterna sem sentar com a câmera? Eu sou burro. Não tem gente. Vem, primo. Vem, vem, primo. Não tem nenhuma lanterna a mais, burro. Tem alguma coisa pra me pegar? Tem essa aqui. Tem lanterna aqui no chão. É, que... Tem só uma unha? É, sim, tem lá a mais. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo nas lanternas aqui. Esse burro aqui tá junto com a lanterna a mais e tá roubando os outros. Não. Aí, ó. Tá aí, outra na porta aí. Aqui, ó, já. Eu comprei duas, porra. Ah, então. E como que tem a mais? Ó, ela tá no labirinto. Essa lanterna parece que é que a luz dela é... Então não tem a mais, burro. Com quem tá a câmera? Tá com o Juninho, burro. Fudiu. Muda a desconto. Vai. Vamos ver se a funcionária tá funcionando? Muda a desconto. Ah, é, bora. Muda. Muda. Nossa. Não é no mesmo lugar. Não é no mesmo lugar. Ué, a gente vê ali. É. É outro mapa? Não. Mano, que lugar é esse, velho? Que eu não sei. Não tô reconhecendo de nada. Tem um bicho ali atrás. Tem um bicho ali atrás. Aonde? Tem um bicho aqui, burro. E cadê o Juninho, velho? Corre de parede. E cadê o Juninho? Mano, doente. Ah, velho. É sempre esse doente aqui. Tem um bicho aqui também. Aqui. Caramba, o bichão aqui. Ah, mano. Cara, na moral. É sempre esse doente, velho. Não é pra cá. É lá pro outro lado. É lá pro outro lado que a gente tem que ir. É lá pro outro lado. É lá pro outro lado mesmo. Ó, tem a lesma aqui. E tem a música. E tem a lesma. Ah, ele disse que caiu, velho. Eu falo, mano. Cara, não tem como jogar com esse maluco, não. E a lanterna, a gente perdeu? Ai, sai. Sai, seu Jack. Ah, velho. Eu morri já. É, a gente perdeu a lanterna, velho. A gente perdeu a câmera. A gente tem que voltar a recuperar a minha câmera. Mano, a gente perdeu a câmera porque o burro caiu. O burro caiu. Eu não sei se ele caiu do jogo ou se ele caiu do mapa. Mano, não tem como, velho. Tem que ir do jogo ou do mapa? Do mapa. Do jogo, nada. Não tem a sua câmera aqui. E agora? Ah, agora a gente vai ter que achar a antiga. Tem que achar a antiga. Mano, tem que passar por essa lesma aqui. Ai, sai, velho. Para, mano. Nunca te fiz nada. Sai, bicha-fei. Mano, tá maluco, mano. Ai, o bicho da faca. O bicho da faca. Corre, corre. Ai, pegou o Jack. Corre, Jack. Corre. Ele pegou o Jack. Corre, corre. Ai, sobe, sobe. Ele tá rindo. Ele vai matar um de vocês, mano. Ele ri. O engraçado é que ele dá a facada na gente e ri, mano. A gente morreu no labirinto, né? Ai, velho. Eu não sei se ele é legal. Ah, dá para subir por aqui também. Nossa, mano. Eu não tanquei isso, bicho. O bicho deu uma facada e sai rindo ainda, tá ligado? Ele tá jogando. Cadê o primo? Cadê o primo? Primo, sobe aí. Tô soltando luz aqui. Ah, ele tá aqui já. Bora. Aí, vai. Foi por aqui que morremos. Aqui, câmera. Pegamos. Vamos voltar? Vamos voltar e vazar? Bora voltar e vazar. Pô, como é que a gente vai voltar lá agora? Ah, tem que voltar. Aí, pode achar algum buraco. Pegamos, pegamos antiga. Bicho, tá aí. Por fora aqui, ó. Vem que por fora aqui, por fora. Ó. Ei, que por fora. Vamos sair por fora. Bora ali, irmão. Saí ele é por aqui. Aqui, aqui, ó. Mas ele vai sair no mesmo... Pera, como? O quê? É o mesmo lugar que a gente vai passar, mas por fora. Foi por onde eu vim. Tá, então bora. Então bora. Ah, não, pô. Mas se você vem por fora, vai dar no mesmo lugar. Só vai demorar mais. Então vem por aqui, ó. Então vem por aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. A gente cai no buraco, então... Pô, então a gente já cai em algum buraco louco, pô. Se a gente cair em algum buraco, a gente já cai lá na nave. Não acha, não? Que isso? Que som é esse? Que som é esse que foi? É pra cá, é pra cá. Corre. Eu gostei desse som, não, velho. Corre. Corre. Que isso? Ah, mentira. Toma, toma a câmera. Toma, pega a câmera. Pega a câmera. Pega a câmera. Pô, era esse doente soltando aí com o som de pé de som? Pega a câmera. Vocês pegaram a câmera? Ah. Ah, mano, é o microfone desse doente aí com esse chiado e achando que era bicho, velho. Pô, morri por culpa do primo, velho. Pô, na moral, mano. É na moral, mano. Não tem como ser amigo desse cara, não, velho. A gente tinha que excluir ele do nosso círculo social, mano. Eu acho que ele tá aqui muito engraçado, que nós já tinham o caminho traçado. Vocês resolveram fazer merda. Ah, vamos vir por aqui, vamos vir por aqui. Então, agora... A gente tá saqueado por um frutado. Vai tomando o cu, também, velho. Corre, corre. Corre do sul. tem que passar pelo fantasma tem que passar pelo fantasma vai vai de passagem passa 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 e aí vai 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 e vai embora sem o primo também eu morri Eu tava com um de vida, literalmente. Mano, na moral. Mano, então cá, velho. Já joga a câmera ali pra gente ver a gravação. Essa gravação deve ser muito boa, velho. Obrigado, Juninho, por fortalecer. Não, obrigado, Juninho, aí, por perder a câmera aí, ó. Por isso que eu falo, mano, nunca deixa objeto de valor na mão de maconheiro. Ele vai sempre entregar pro traficante. Tá falando no jogo, primo. Também. Tá falando no jogo? Tá. Eu tô ouvindo você também no jogo. O Juninho, tá me ouvindo no jogo? Então, o problema é Juninho. Pera, vamos ver isso logo. Não dá pra convidar enquanto tá em partida, baby. Olha que legal. Tô sendo consumido. Ah, você cortou. O cara fica sediando o primo, velho. Que isso? Vai, solta a risada aí. Solta, solta. Bicho, bicho. Que porra que é essa? Que porra que é essa? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eu achei que eu tinha morrido. Até pra trás. É pra trás. Pô, a gente conseguiu visualização pra caramba. Na moral. 148 mil. Bora salvar aí. Porque o bucha que tô aí. Eu vou parar de jogar esse jogo também. Pelo amor de Deus. Não, o jogo é legal, mano. O jogo é legal quando alguém não perde a câmera e se matando. Eu vi ali, porque bucou o jogo. Bem, sim, a gente acredita. Ah, o último dia a gente... Duvido nada se a gente começasse a procurar e a gente achar o corpo desse animal no lugar mais bucha possível. Ele deve ter caído ali na hora de sair da nave, velho. Eu caí, eu caí do servidor. Ah, sim, a gente acredita. Não tem como cair da nave, viado. Não, não tem, não. Você volta pro logo. Sim, sim. O logo do seu...